Bem-vindo ao Sopradiodense Sistema de partenza Veroni, meu viagio Metale e com o mundo Mensagem com passagem de solvença Oi pessoal, aqui nós novamente mostramos outra posição Outra take-down Aqui é o Mackenzie, 2009 campeão mundial e voltamos do Brasil da Real Open com o segundo lugar, ela me assiste com o técnico O técnico vai ser muito comum Contro-cola e durante o tempo a pessoa está diagonal não deixa você controlar a sleeve se você controlar a sleeve se você controlar a sleeve você terá a melhor chance de fazer a take-down Então a pessoa vai proteger a arm não dá para você e a mesma coisa, não dá para você Então, o que acontece é a situação porque nós temos um pouco o que eu preciso fazer é que eu preciso fazer um pouco de frente da pessoa e de frente 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 ok? vamos tentar a diferente exemplo ok? o que eu vou fazer aqui ok? o que eu vou fazer aqui ok? o que eu vou fazer aqui eu posso controlar a sleeve e ela não pode controlar a minha sleeve eu vou fazer isso então o que eu vou fazer essa leg é a step em frente da pessoa então eu tenho um direto agora eu vou fazer meu lado e eu vou a minha esquerda a minha esquerda e vou a minha esquerda e vou fazer minha esquerda mesmo e eu vou fazer minha esquerda a minha esquerda e eu vou fazer a minha esquerda ok? a minha esquerda e eu estou com a minha esquerda e, fãs ok? teant e eu ainda vou ter 3 pontos de até que eu espero que vocês possam utilizar essa técnica e vocês possam terrum pra vindo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho